Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. O e-mail que está vindo aqui, nossa, acompanhem, porque é um e-mail onde vocês vão ver um cafajeste, vocês vão ver uma mulher se sujeitando às cafajestices e vocês vão ver como isso poderia ter sido evitado desde o começo. Ah, nessas coisas a gente não manda. Manda sim, e vocês vão entender por quê. Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela que diz assim. Olá, André, me chamo Tal, tenho 22 anos, resumindo um pouco da minha história. Olha, eu sempre tive problemas com relacionamentos. Há 11 meses, eu recebi uma solicitação de amizade no Instagram. Aceitei, normal. E era um cara que tinha um relacionamento de muitos anos. Bom, aqui vocês já imaginam onde isso vai parar, certo? Aí, tá vendo? Aí a pessoa vem e fala, Eu sempre tive problemas com relacionamentos. Vamos pegar isso aqui, ó. Eu sempre tive problemas com relacionamentos. Só que aí a pessoa começa o relato dela, dizendo o quê? Ah, a pessoa mandou uma solicitação de amizade, eu aceitei, normal. Era um cara que tinha um relacionamento de muitos anos. E é muitas vezes pra essa pessoa que eu começo a dar trela. Aí é aquele caso clássico, Ah, no começo começou a conversar, tudo normal, como puxar papo, normal. Aí eu fui me envolvendo. Foi brincar com fogo se queima. Eu sempre tive problemas com relacionamentos. Meu Deus, o universo conspira contra mim. Não, bem. Eu conspiro contra mim. Ah, mas nessas coisas a gente não manda. Lógico que manda. O cara mandou amizade, posso aceitar? Aceito a solicitação de amizade. Ele está num relacionamento há muitos anos. Bom, se esse cara mandou solicitação, ele nem me conhece. Mandou solicitação e puxar papo, esse é o tipo de cara que eu devo cortar. Entendeu? Depois não adianta achar que o universo conspira contra. Que não cola. Essa desculpinha esfarrapada não cola mais. Sinto muito. Os dias foram passando e ele começou a me mandar mensagem. Olha lá. Mandava fotos, puxando conversa. No começo eu não dei muita bola. Eu não estou falando pra vocês. Isso aqui, gente. Ih, isso aqui é o blá 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 que eu conheço de longe. Só que eu acabei caindo na dele. E começamos a conversar. Ele nem esperou muito tempo e já pediu pra me ver. Lógico. Vai esperar muito tempo pra quê? Bom, o que ele quer com você, bem? Porque relacionamento ele já tem. O que ele quer com você? Sexo. Então, vamos lá. Vamos de novo. O que uma pessoa que já está num relacionamento quer quando vem me procurar? Sexo. Relacionamento ele já tem. Ter que ficar puxando papo, puxando conversa, entrando... Isso ele já tem. Ele quer sexo. Então, ele conhece você hoje e daí dois dias ele já quer te ver. É tudo muito rápido. Eu aceitei e fomos para um hotel. Lá conversamos e eu disse a ele que ainda era virgem. Aí que ele ficou louco mesmo. E fez de tudo pra tirar minha virgindade. E eu perdi minha virgindade com ele. Nos envolvemos muito no começo. Nos envolvemos muito. No começo, ele me tratava super bem. Só que quando ele foi pegando intimidade e percebendo que ele me tinha a hora que ele quisesse, começou a me humilhar. Sumia, depois voltava. Quando eu tentava sumir, ele vinha atrás. Quando eu tentava sumir, ele vinha atrás. Lógico que vem bem. Vai querer perder essa boquinha? Vai querer perder? Não quer. Ai, gente. Vocês estão notando, gente, que é sempre a mesma história? Olha, hoje em dia, só cai nessas coisinhas aqui quem quer mesmo. Uma vez ele pediu pra afastar porque ele disse que tava rolando muito envolvimento entre nós e que ele estava começando a ter sentimentos. Eu afastei. E ele mandava mensagem todos os dias. Nessa época, ele fez uma viagem com a namorada dele e lá da viagem mesmo me mandou uma mensagem dizendo que não tinha me esquecido e pedindo pra me ver. Ai, gente. Vai fazer uma viagem. Fala a verdade. Se coloque agora no lugar da namorada, hein, gente. Tá lá fazendo uma viagem que às vezes se programou, tal, acha que é uma viagem pros dois se reconectar e ele tá mandando mensagem pra outra. Eu aceitei. Ele diz pra eu não ficar com ninguém e já deu vários pittis. E sempre que eu pergunto por quê, ele diz que é ciúmes. Vive perguntando se estou com outro. O cara que namora vive perguntando se você está com outra pessoa, tá? Os dias foram passando e me entreguei totalmente a ele. E sempre na mesma. De uma hora pra outra, ele muda comigo e fica distante novamente. Eu descobri que ele tinha terminado com a namorada. Ele não contou. Eu descobri sozinha. Lógico que você descobriu sozinha, bem. Sabe por que ele não quer contar? Porque ele quer voltar com ela. É por isso que ele não conta. E porque ele não tem intenção alguma de ter um relacionamento com você. Porque se ele tivesse intenção de ter um relacionamento com você, você seria a primeira a saber. Fulana, eu acabei de terminar meu namoro. Agora, ele termina e não conta pra você justamente pra não ter que cair nessa besteira de assumir o relacionamento com você, até porque ele nem quer, porque o objetivo dele é voltar com a namorada. Fiquei na minha, ele continuou conversando comigo, todo o status que eu postava, ele respondia, querendo mandar na minha vida e me controlar. Ele me chamou pra ir na casa dele, só porque eu postei um status que estava com os amigos. E eu, bobona, fui. É, bobona mesmo. Transamos e na hora ele me solta um. Você está ficando com alguém? Eu respondi que sim. Esse homem virou um bicho. E falou, com quem? Onde? Eu fiquei com muitos ciúmes agora. Eu perguntei o motivo daquilo. E ele disse, porque eu gosto de você. Depois disso, ele não tocou no assunto. Na hora de me levar embora, fez eu pagar o pedágio, porque... Fez eu pagar o pedágio, porque moramos em cidades diferentes. E, novamente, ele ficou diferente. Aí, um belo dia, ele responde um status meu que eu postei. E entrou no assunto de novo sobre o cara que eu fiquei. E disse que queria saber tudo. Onde aconteceu? Como aconteceu? Quantas vezes? E ainda disse, eu quero saber tudo que você está fazendo por aí. Fez um show. Passou dois dias, ele voltou com a namorada. Não falei? E mandou mensagem dizendo que iria ficar uns dias sem mandar mensagem, porque a mulher pediu o zap dele. Depois, eu descobri que isso era mentira. Ela não estava com o zap. Eu fiquei muito mal e esperei os dias e ele não mandou mensagem. Eu fui lá e mandei. E ele respondeu como se nada tivesse acontecido. Ele me humilhou muito. E fez um fake no Insta, mandou um nudes e pediu pra mim. E falou de me ver. Eu aceitei. No dia, ele inventou mil desculpas e não apareceu. Peraí. Ele fez um fake. Mandou um nudes e falou de te ver. Você aceitou. No dia, ele inventou mil desculpas e não apareceu. Ele quem? O fake? Dá a entender que é o fake, mas ao mesmo tempo dá a entender que não. Que é ele mesmo. Eu falei muita coisa pra ele e ele também. E até ameacei de contar pra namorada dele. Continuamos conversando e ele disse que não queria mais continuar porque estava passando por uns momentos ruins. Só que era pra eu continuar amiga dele. É. Essa história de continue minha amiga. É continuar assim, ó. Continue sendo um contatinho meu. Porque amanhã ou depois vai me dar uma vontadinha. E pelo amor de Deus, você tem que estar disponível pra mim. Eu não aceitei e continuei mandando mensagem pra infernizar mesmo. Por fim, eu me abri pra ele e disse que eu gosto dele. Ele agiu super bem, falou um monte de coisa. Que eu sou maravilhosa. Que ele se importa comigo. Ah, importa. Upa. Ele começou a mandar mensagens todos os dias. Conversava só um pouco e pronto. Isso tudo no fake em modo anônimo. Ah, ele criou um fake não pra te enganar. Ele criou um fake pra poder conversar com você sem deixar rastros de que é ele. Ou seja, se amanhã você manda uma mensagem pra namorada dele falando que é ele, não tem como associar essa conta a ele. Hum. Aí ele falou que vai vir aqui me ver pra conversarmos. Fez eu reservar um hotel pra dormir. Aí ele já começou a pedir nudes e falar putaria. E de uma hora pra outra falou de ficar. E começou a perguntar se eu já tinha comentado do nome dele com alguém. Perguntou várias vezes. Ou seja, se você já contou sobre vocês pra outra pessoa. Olha o medinho. Ou seja, tá dando todos os sinais de que pelo amor de Deus eu jamais quero largar. Ah, eu jamais vou me separar. Eu jamais quero perder o meu relacionamento. O meu relacionamento é muito importante pra mim. Importante a ponto de trair, né? E até me ameaçou. Olha, é até perigoso sair com um homem desse, gente. Pelo amor de Deus. Ai, mulheres, mulheres. Mulheres de Jerusalém, por que chorais? E começou a fazer chantagem dizendo que vamos conversar. E se eu tiver guardado isso bonitinho, podemos combinar de nos ver duas vezes no mês. Ai, que lindo. Ó, se você guardar isso bonitinho, se você não contar pra ninguém, a gente pode até se ver duas vezes por mês. Ou seja, eu te dou o privilégio de estar comigo. Mas se você guardar, se você ficar sabendo, se eu ficar sabendo que você contou uma vírgula pra alguém, eu nunca mais olho na sua cara. Nossa. Ai, Deus. Continuamos conversando. E ele falou uma frase que me machucou muito. Que foi, você sabe que eu namoro, eu não vou largar porque eu amo, mas eu curto muito você. Essa frase te machucou bem. Por quê? Por que que essa frase te machucou bem? Só porque você teve que ouvir dele? Só que ele tá falando isso na sua cara, através das atitudes, há tanto tempo. E eu tô aqui falando, ó isso aqui. Ó essa atitude aqui, o que significa. Ou seja, ele tá gritando na sua cara isso, há muito tempo. Agora você ficou machucada porque escutou ele falar isso. Você sabe que eu namoro, eu não vou largar porque eu amo, mas eu curto muito você. Então, imagine só, se amar a namorada, ele ama do jeito que ele tá falando e tá aprontando, imagine você que ele curte. Ele passa como um rolo compressor sobre você, meu bem. Ele esmaga e tritura cada osso seu. Ele falou que vai ficar até tal dia sem sinal de telefone porque foi pra roça. Ah, foi pra roça uma ova, foi ficar com a namorada alguns dias. Eu fiquei observando e ele tá online todos os dias. Ele mentiu pra mim. Ah, sério, bem. Ele mentiu, eu não acredito que ele mentiu pra mim. Meu bem, é o que eu acabei de falar. Se ele ama a namorada do jeito que ele fala e tá aprontando com ela, imagine você, ele ama a namorada e você lhe curte, mas eu curto você. Ai, gente, que besteira. Que ingenuidade, caí num negocinho desse aqui, hein? Ele fez eu reservar o hotel e mentiu. Não entendi o porquê disso tudo. Eu não entendo esse homem. Não, bem. É um homem traidor. Desde que o mundo é mundo, tem isso. E mulheres que traem também fazem a mesma coisa. Então, assim, por que você não entende? Porque você acha que com você seria diferente. Você acha que com você ele vai ser nossa, ele vai ser o amorzinho, ele vai ser... Comigo ele não mente, ele não... Não consigo sair disso. Criei uma dependência muito forte. Ele mente e me faz de otária o tempo todo. Pois é. Como que eu não consigo sair de uma coisa onde o cara mente, me faz de otária? E por que que eu não consigo sair? Porque eu me sinto assim. Eu me sinto reduzida. Então, ele me trata do jeito que eu acredito que eu mereço ser tratada. Não, eu não mereço ser tratada assim. Então, tá? Então, é fácil de sair dessa. Se eu tenho consciência que eu não mereço ser tratado desse jeito, meu Deus, a hora que eu olho e percebo que a pessoa tá me tratando assim, o quê? Eu? Me sujeitar a isso aqui? É o exemplo que eu sempre dou em situações assim. Se fosse uma questão de emprego, então, sei lá, o cara, ele... Ele tem mestrado em não sei o quê, tem doutorado em não sei o quê. E aí, lá naquele emprego que ele tá, eles estão humilhando, colocando, rebaixando ele. Não estão nem aí pro mestrado, pro doutorado dele. E estão ali pisando. É de propósito. Ainda assim, esse cara, tendo consciência da capacidade profissional dele, talvez ele tenha que engolir sapo e ele tenha que aguentar ainda mais um tempo, enquanto ele não consegue uma entrevista de emprego em outro lugar, enquanto ele não consegue uma vaga em outro lugar. Então, ele tem que aguentar aquilo ali. Por quê? Porque ele precisa do salário, porque ele tem filhos pra sustentar. Ainda que não tenha filhos, ele tem um aluguel pra pagar, ele tem que comer. Então, ele tem que se sujeitar àquilo ali. Agora, nós, gente, nós, numa relação amorosa, ficarmos naquilo ali, porque a gente acha que eu dependo disso aqui, eu dependo do salário. Isso aí é uma coisa que, sabe, é verdade, é real. Então, eu vou ter que aguentar, porque eu dependo do salário. Agora, aqui, eu ficar nisso aqui, por quê? Porque eu dependo dessa pessoa. Eu dependo dela pra quê? Pra eu me sentir bem? Eu dependo dela pra eu me sentir bem? Quer dizer que eu me sinto bem sendo tratado desse jeito? Então, o problema não tá nele, o problema tá em mim. E aqui, eu não tô tirando a culpa e a cafajestice dele. Sim, ele é um cafajeste de primeira ordem, de primeiro grau. Porém, o problema tá em mim a partir do momento que eu me sujeito a tudo isso. Porque o cafajeste vai continuar sendo cafajeste. Mas por que o cafajeste vai continuar sendo cafajeste e tem mulher que não deu a menor atenção pra ele? Porque aquela mulher que não deu a menor atenção pra ela, ela sabe o que ela merece. Então, aquela mulher não deu a menor atenção pra ele, porque ela tem consciência do valor dela. E ela fala, o quê? Ah, esse cara tá num relacionamento há tanto tempo, vem aqui ficar puxando papo comigo. Tá entendendo a diferença? Você viu que ele tava num relacionamento de tantos anos, ele veio puxar papo com você e você caiu. Porque eu me sinto, sabe? Lá embaixo. Eu quero que o outro me valide. Eu tenho baixa autoestima. Eu tô num poço de carência. Então, enquanto não nos reajustarmos, estaremos sujeitos a esse tipo de coisa aqui. Precisamos nos re-a-justar. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Beijo no coração e, é claro, um forte abraço.